Oi, pessoal! Olha só o que eu tenho. Olha isso. É uma embalagem, né? E o que será que tem aqui dentro? Vamos ver aqui comigo. Vídeo raizão, pessoal. Duty Free. Comprei o iPhone! Ah, moleque, eu tô no estúdio do Mateus aqui. A gente foi no Duty Free, demos uma cagada, compramos esse telefone por aproximadamente R$ 8.284. Ficou curioso como é que a gente fez isso, como é que funciona, como é que é essa conta maluca. Bora comigo. O Mateus tá ali atrás, tava olhando aqui, que a gente tem muita coisa pra falar nesse vídeo pra você. Ah, que outros canais não falam. E aí, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui no visual de Foz do Iguaçu. Tá um calor danado aqui. Eu tô no estúdio do Mateus com o meu novo MacBook. Aguarde o vídeo aí, ó, que eu importei ele. Né? Paguei R$ 11.800 nesse MacBook, pessoal. Importando ele dos Estados Unidos e mandando aqui pra Foz do Iguaçu. Já tô configurando ele. Ele já tá aqui, ó. Vou desligar ele, ó. Vai ver que é meu mesmo, ó. Minha digital. Ó, 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 ó. Ah, moleque! Vamos lá, pessoal. O que que importa aqui é o seguinte. Já teve um vídeo que a Lomar Turismo soltou logo que o Duty Free abriu, onde a gente tava explicando pra você o processo de pagamento lá. Lembrando que o Duty Free aceita em peso. A moeda oficial no país, lá na Argentina, é o peso. Você pode pagar em dólar e você pode pagar também em real. Então vai ter a taxa de câmbio lá funcionando. O grande detalhe, que por conta da legislação, das treta que tá acontecendo lá na Argentina, eles estão sendo obrigados a colocar a cotação do dólar em 107 pesos. Só que essa cotação, ela não existe em nenhum outro lugar. Mercado paralelo, nada. Só que eles são obrigados a seguir as regras lá da Argentina. E aí, com esses 107 pesos, é onde você vai levar vantagem. Fica no vídeo até o final, porque nessa parte agora eu vou explicar pra você como é que funciona essa conta. E no final eu vou ter que falar pra você que não é tão fácil só chegar lá e querer comprar o iPhone, que não é assim que funciona. Tá bom? Então, vamos primeiro pra continha. Tá aqui, pessoal. A notinha que a gente comprou, ó. Tá vendo, ó. Do de free, certo? Olha o preço que tá aí. 2.439 dólares. Beleza, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente vai pagar em peso. O grande segredo é pagar em peso. Então, quantos pesos eu precisaria pra comprar esse produto? Então, se 1 dólar equivale a 107 pesos, é só eu multiplicar, então. 2.439 vezes 107 pesos. Beleza? 107. Eu precisaria, então, de 260.973 pesos. Beleza? Então, o que ocorre agora, pessoal? Eu preciso dessa quantidade de peso. Então, a gente consegue comprar aqui em Foz do Iguaçu, dependendo da quantidade, entre 30 e 31,5. Dependendo da quantidade de pesos que você vai comprar. Como esse produto é caro, a gente consegue até por 31,5, que foi o que eu consegui. O que eu vou fazer agora? Eu vou comprar pesos, essa quantidade. Eu preciso dessa quantidade. Então, eu vou dividir isso agora por 31,5, que é o que a gente consegue com o campista aqui. Então, eu vou precisar desembolsar 8.284 reais. Caraca! E qual é o preço dele aqui, Matheus? Desse 512 que a gente comprou aqui? 10.999. 10.999. 11.000. 11.000 reais. E olha, vamos ver um... Aqui é vídeo raiz, pessoal. A gente está gravando um vlogzão mesmo aqui. No Paraguai ele está quanto? Ele vai ver ali quanto que está no Paraguai. Enquanto ele está vendo o preço... 9.350 reais. 9.350 reais, ó. Comprei mil reais mais barato do que se eu tivesse comprado no Paraguai. Top, hein? E aí agora, Luciano? Como é que eu faço para comprar? Eu já estou chegando em Foz do Iguaçu, já fiquei louco com essa conta que você fez aí. Você já me deixou louco, porque ele está aqui na minha mão, ó. Ele está aqui, ó. Aqui, está vendo? Ele está aqui, né? E não só esse. Tem o outro meu aqui que eu também importei pela Sasp, tá? Esse daqui é o meu, tá? Aí comprei dois, né? Tem esse e tem esse. É só chegar lá agora e comprar? É assim que funciona, Luciano? Cheguei lá e comprei? Não, pessoal. O que ocorre? Como essa notícia vazou pelos meios de comunicação chamados youtubers, né? A parada vazou igual, né? Notícia ruim. Todo mundo correu lá para comprar. A primeira coisa que aconteceu desde a abertura do Doot Free foi um aumento de praticamente 300 a 500 dólares em alguns modelos. Por quê? Eles perceberam que as pessoas estavam fazendo essa conta. Então, eles aumentaram o preço. Segundo, são pouquíssimos produtos. Você tem uma ideia? Eu e o Matheus, a gente foi lá e a gente só conseguiu dois. Um para mim e um para ele. Porque só está sendo vendido uma unidade por pessoa. E acaba assim rápido. Só chega sete, dez, fica uma semana e a gente nunca sabe quando vai chegar ou quando vai ter. Literalmente foi cagada a gente conseguir comprar, né? Então, não tem nenhuma mágica. Não tem nada de esperto aqui. Não tem nada. Tipo assim, foi cagada. A gente se aproveitou da cotação oficial dólar peso que o governo argentino está obrigando o Doot Free a cumprir. Então, a gente se aproveitou dessa situação e deu sorte de conseguir ter o aparelho lá. Então, não saiam fazendo câmbio aqui contando com a sorte na sua estadia vocês chegando aqui em Foz do Iguaçu. Porque senão você vai ficar com uma porrada de peso e sem ter o que fazer com isso. Vai ser literalmente um peso morto. Galera que mora aqui é mais fácil. Porque está dez minutos, quinze minutos do Doot Free. Então, conseguem fazer todo esse procedimento rápido. Geralmente, a gente pede uma pessoa para ficar lá no Doot Free garantido o aparelho enquanto a gente está fazendo câmbio aqui na cidade. Porque, cara, é tudo muito rápido. Às vezes chegam sete aparelhos de manhã e quando deu uma hora depois os aparelhos acabaram. Agora, vamos dar aquela dica malanda para você que está no Doot Free e quer saber se aquele produto lá está valendo a pena em relação ao Paraguai. Então, a conta que o professor Luciano aqui que é professor de matemática vai te ensinar é uma conta bem simples e fácil. O que ocorre? Você tem que multiplicar pelo cento e sete e dividir por trinta e um e meio. Caso você consiga o peso a trinta e um e meio. Estou pegando essa como referência. Mas pode ser trinta e um, pode ser trinta. Vamos colocar como parâmetro trinta e um e meio. Então, se você dividir cento e sete por trinta e um e meio vai dar três vírgula trinta e nove. Então, o que vai acontecer? Você vai... Todos os produtos que você olhar lá no Doot Free você vai multiplicar por três e trinta e nove. Que é o valor que você vai gastar em reais fazendo essa conversão. Ok? Aí você vai abrir o aplicativo Compras Paraguai usando o Wi-Fi lá do Doot Free. E aí você vai olhar no site Compras Paraguai quanto que está aquele mesmo produto em real. Aí, simples assim. Aí você está no Doot Free. Ah, pô, está mais barato do que eu comprar no Paraguai? Tu vai lá e compra. Ah, Luciano, mas eu já tenho que levar peso. Óbvio, né? Então, tipo, não dá para você ir lá no Doot Free fazer toda a conta para depois voltar e fazer câmbio e peso. Então, já leva. Já pensa aí uma quantidade que você quer gastar. Bom, então, se você estiver com disponibilidade na cidade faz o seguinte, vai lá faz uma listinha dos produtos que você achou que está valendo a pena calcula ah, deu tantos pesos que eu preciso vou precisar gastar tantos reais vem na cidade procura um cambista lembrando também que se você atravessar para a Argentina ficam muitos cambistas perto dos postos de gasolina mas aí aqui vai um outro alerta para você às vezes não conhece não conhece a nota peso e tal você pode pegar uma nota falsa, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso até porque a quantidade de moeda que você vai comprar é muita coisa 260 mil é muita moeda então sempre tem um risco de você pegar uma nota falsa E aí, o que você achou desse vídeo? Você achou que valeu a pena? Valeu mesmo? Então, deixa o like aqui compartilha participa do meu curso de importação olha só o meu curso de importação 300 reais 297 Matheus, é muito barato, não é Matheus? 297? Acabei de ensinar o cara a ganhar mil reais num único aparelho sem gastar para fazer dinheiro dinheiro para fazer dinheiro Isso aí, até para uso pessoal também e 300 reais cara, olha aqui pessoal o canal aqui é firmeza aqui você efetivamente aprende aqui você efetivamente leva vantagem com conteúdo autoral autoral quer dizer que a gente não copia ninguém aqui a gente não tem cópia conteúdo produzido aqui da maior qualidade maior portal de dicas sobre compras no Paraguai do YouTube é o canal Matiteria pessoal um 2022 abençoado para a sua família que o papai do céu ilumine a gente que a gente tem um ano muito melhor e tá aí meus brinquedinhos novos tá aí e aquilo ali tá ali com asas ali é o Matheus valeu gente um abraço fica com Deus Deus Deus